Olá, sou Carla Oliveira e estou aqui para compartilhar com você algo que mudou completamente minha vida, o Fignar Gotas. Se você, assim como eu, tem enfrentado problemas de saúde hepática e está em busca de uma solução eficaz e natural, continue lendo. Este pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Imagine acordar todas as manhãs sentindo-se renovado, cheio de energia e pronto para enfrentar o dia. Isso pode parecer um sonho distante, mas para mim, tornou-se uma realidade desde que comecei a usar o Fignar Gotas. Como professora de ensino médio, minha vida é uma verdadeira maratona e por anos eu ignorei os sinais de alerta que meu corpo estava me enviando. Dores abdominais, fadiga constante e uma sensação geral de mal-estar estavam se tornando parte da minha vida diária. Foi quando decidi tomar uma atitude e buscar uma solução para melhorar minha saúde hepática. O Fignar Gotas não é apenas mais um produto no mercado. É uma revolução na saúde hepática. Com sua fórmula exclusiva de ingredientes naturais e sua tecnologia de aplicação sublingual de última geração, o Fignar Gotas é capaz de agir diretamente no fígado, promovendo a remoção de toxinas, a perda de peso saudável e melhorando a função hepática de forma surpreendente. Desde que comecei a usar o Fignar Gotas, minhas dores abdominais diminuíram, minha energia aumentou e meus exames de sangue mostraram uma melhora significativa nos índices do fígado. Este produto é verdadeiramente incrível e mudou minha vida para melhor. Se você está cansado de lutar contra problemas de saúde hepática e está em busca de uma solução eficaz e natural, não espere mais. Experimente o Fignar Gotas hoje mesmo e dê o primeiro passo em direção a um fígado mais saudável e uma vida mais plena. Não deixe que os sintomas silenciosos do fígado comprometam sua qualidade de vida. Haja agora e experimente o poder transformador do Fignar Gotas. Sua saúde merece essa atenção especial. Eu escolhi cuidar do meu fígado e estou colhendo os benefícios todos os dias. E você, está pronto para fazer o mesmo? Experimente o Fignar Gotas hoje mesmo e descubra o que ele pode fazer por você. Sua jornada para uma melhor saúde hepática começa agora. Fignar Gotas